Ministra Saúde Odete Freitas Belo Rató declara saúne e rassala um Palácio da Cinza segunda semana. Odete até tem masque moras Covid-19. Sidaug detecta fila-fale ir a Timor-Leste, mas bem a escola no Universitário Sira tem que ir a critério. Para reativação processo aprendizagem, tamba daudão, Timor-Leste se cumpre estado de emergência da Toluc, tamba surto Covid-19. O dia de a escola começa, mas bem pronto, ia documento rumo, ia decisão rumo e política para o governo, o RACI, ligar a situação emergência, pronto, ia na barra queira cartigua rumo, com a barra, assunto educação, ali o país aprendizagem, atorrar a rua, mas bem, se é preciso preparar protocolo ainda, se é carrega a tua escola ainda, nem requisito isto, tem que sair, sair é uma cidade que tem que preparar. Também te la cuida, te la escola, depois moras de repente, moço, e não vai. Então, sair é um Ministério de Saúde, Ralo, Ministério de Saúde, Serviço Amutu com o Ministério de Educação, atorrar protocolo, atorrar guia ou critério sair, mas a escola ainda tem que preencher, antes a tua rua que eu toque, a tua rua que seria serviço de aprendizagem. A universidade de bala não é bem, a gente não está na rua, não está na rua de estado, e municipalidade, não está na rua de flexibilidade, não está na rua de forma internal. Mas é bem, não é, você tem que responsabilizar, mas é quando acontece em Batruma, e em março, a Batruma, o que acontece, você tem que, você tem que tomar responsabilidade, Estamos em vida, estamos em perigo. E se a gente tem que assegurar que se tem que atender ou não. Se a gente tem que atender requisitos, mas a escola tem que prever ela, a gente tem que assegurar que a escola não afeta o coronavírus. Antes do Ministério da Educação e Juventude no Desporto, nós orientamos a escola reunida em território Timor-Larã para preparar a condição escolar. Móloga decidir data fixo para o processo de aprendizagem. Cidade Fatima Zayme dos Santos, XEMEN.